Esse diretor foi fazer o anúncio Um marketing de um mangá que ele tá lançando E o tiro saiu um pouco assim Pela culatra Eu me identifico muito com esse cara aí Porque ele é o tipo do cara Que faz um bagulho empolgadão Mas depois que ele revê Ele vê que pegou muito mal E como muitos designers Quando a gente cria alguma coisa Se tiver tempo A gente deixa pra descansar A gente fala que vai deixar o trabalho descansando E depois de umas horinhas Ou se possível no outro dia A gente vai rever nosso trabalho E a gente descobre que precisa arrumar Algumas coisas que não tá legal Eu acho que esse diretor aí Atrasou um pouquinho nesse processo Chega a dica de mangá O Elf sensei no Toileto Wadokodesuka Esse mangá tem um plot muito legal Quem a gente vai querer ler com certeza Eu também Estamos dando dicas aqui Cada vez mais estamos dando dicas de mangá Esse aqui fica de dica Imagina uma professora Que vem de um Isekai Obviamente reverso Vem pro mundo normal Ela acaba Ir parando numa escola Só para garotos Então ela vem para o Isekai Não para o Isekai E chegando nessa escola de garotos Tem um problema Ela olha o banheiro da escola E não consegue dar aquele mijão Porque só tem banheiro masculino e feminino Ela não consegue usar o banheiro dos humanos aqui Desse mundo Ela tem que procurar um lugarzinho na natureza Para fazer O banheiro de elfos é diferente? É na natureza É na moita Ah, agora eu entendi Agora tudo faz sentido Por ser elfo Eles fazem na natureza Não existe banheiro lá E aí quando ela vê aquele Vaso de cerâmica É, vamos dizer Talvez não agradável Como ela gostaria Sim Ela quer fazer o bagulho na natureza Ah, peraí Agora com base nisso A impressão minha Ou ela meio que Não tinha onde fazer Fez ali E agora ela está disfarçando E jogando na árvore O mangá inteirinho É sobre ela achar outros lugares Para dar o mijão Meu Deus do céu Tá, agora eu entendi O ponto do criador aí Eu não cheguei lá ainda Ah, mas eu já cheguei Vai lá, continua Aí o criador Ele foi fazer O anúncio, né Uma propaganda Um marketing desse mangá Numa livraria Né Um lugar que vende mangás E digamos assim Que não foi muito Ele não foi muito feliz Nessa história Aquela apertada Para fazer o xixi E aí O que o maluco Me inventa, mano Isso aqui estava lá Na loja E pegou muito mal Meu Deus do céu Se no Japão Pegou mal Imagina no resto do mundo Marcos Sim Aí, cara Estava todo mundo criticando Mano 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 Quem é que é o Mano E aí aqui no fundo Tem a lousa Né Ao mesmo tempo Tem A professora de frente Com um vaso E ela não está aguentando Né De estar apertada Aí o negócio Escapou É too much, Max É too much Sim Aí, cara Bom, deu ruim, né Então, o que resta Para o autor Pedir desculpas Ele pediu desculpas Então, ele fez o anúncio Oficial lá na conta dele Do Twitter Pediu desculpas Pela forma que criou o anúncio E falou que vão remover ele De todas as livrarias Que foram colocadas O assunto, obviamente Tomou conta De todas as redes sociais Muitos foram os que reclamaram Tem gente que não reclamou Tanto assim Tem gente que levou na esportiva E riu da situação É Eu acharia engraçado Mas é que tem muita gente Que reclama, né Porque isso estava exposto Em um lugar Onde tinha Famílias passando Crianças É Para vocês verem Que no Japão Não existem limites ainda Tá Ainda mais em questões assim Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma